O Hemocentro está em campanha para aumentar o número de doadores em tempos de pandemia. Os estoques de bolsas de sangue estão abaixo do nível considerado seguro. Vamos ter um feriado prolongado agora na próxima semana e isso nos gera um alerta para cá. Por quê? Normalmente antes desses feriados as nossas doações tendem a diminuir, as pessoas estão na rotina, inseridas em outras atividades e esquecem de vir fazer a sua doação de sangue. E isso reflete aqui no nosso estoque. Nesse momento nós estamos com os estoques mais baixos, o que nos gerou essa preocupação para mantermos. Nós abastecemos todos os hospitais da micro região, são oito serviços de saúde que recebem hemocomponentes fornecidos por nós. Nós precisamos da solidariedade da população e quem tem essa disponibilidade em vir fazer a sua doação. De segunda a sexta-feira o hemunúcleo aqui de Pato Branco precisa de 30 doadores para manter o estoque na linha de segurança aqui do nosso banco de sangue em Pato Branco. E por causa da pandemia o número de doadores que o hemunúcleo pode atender todos os dias caiu pela metade por causa das regras de segurança por conta do isolamento social. Deise Pegorini Rodrigues é voluntária como doadora desde os 18 anos de idade. Desde os meus 18 anos eu tento vir regularmente doar sangue. É uma atitude que provoca um bem-estar muito grande na gente. Com certeza, fazer o bem sem olhar a quem. Para evitar qualquer risco aos doadores de sangue está sendo agendado o horário para as doações. O doador deve entrar em contato conosco ou por telefone no 3225 1014, na nossa página no Facebook, Hemunúcleo Pato Branco, ou também pelo site da Secretaria Estadual de Saúde, que é o saúde.pr.gov.br, que lá tem um link para você fazer o seu agendamento. Então, vamos lá.